Nós teremos a vacinação infantil hoje, das 17 horas às 19 horas. Serão vacinadas as crianças na faixa etária, a partir dos 5 anos de idade. Nós teremos a vacina da Coronavac, a da Butantan e também a vacina Pfizer pediátrica, onde o pai ou a mãe poderá escolher qual a melhor vacina para a criança. Lembrando que a vacina da Butantan é só a partir de 6 anos de idade. Agora, a vacina da Butantan tem uma diferença da segunda dose, né? Quando a criança vai tomar a primeira dose, o intervalo é mais curto? Isso mesmo, o intervalo é mais curto, o intervalo é de 28 dias. E o importante sempre é que as duas vacinas trazem proteção para as nossas crianças. Isso, as duas vacinas têm a eficácia comprovada, já estão sendo utilizadas há algum tempo. Aqui na cidade as reações foram praticamente nulas, são vacinas bem seguras. E a gente reforça o convite à população para estar trazendo as crianças para essa vacinação. E essa semana o PSF3 tem bastante vacinação contra a Covid, hoje vacinação infantil e amanhã tem vacinação para adultos. Isso, amanhã a gente vai vacinar adolescentes e adultos, né? Estaremos funcionando no mesmo horário, das 17h às 19h, para atender a população. E estaremos disponibilizando todas as vacinas. É importante sempre deixar claro que para a gente continuar com nossos casos baixos, a vacinação sempre se mostra eficaz. É importante reforçar uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, né? Que a vacina ela é muito eficaz. A gente observou no decorrer do tempo, desde que a pandemia começou, que após as vacinas, os casos, além de diminuir, são casos bem mais leves, né? Então, assim, a vacina é muito, muito importante. É importante.